O que foi, irmão? Hã? Que cara, filha da puta! Ah! Tá bom. Por que não pegamos uma das cartas de trabalho da mesa e vamos começar? Tá bom. Tá bom. Hã? Hã? Então, eu vou querer... Eu vou querer trabalhar no escritório. Eita porra, bateu no telefone. Não há um dia doce no telefone. Hã? Tá, bora, hã? Hã? Ah, e aí? Tem um monitor? A barrinha. O que eu faço pra mudar minha área aqui? O que eu faço pra mudar minha área aqui? Vamos lá. A gente tá do Overtime. Na verdade, né? Olá, humana. Uhul! Pegue um cartilho do treino e vamos lá. Vamos trabalhar, porra! Você tem que saber como voltar aqui. Você não quer ficar perdido em uma realidade virtual. Pegue o menu button. Pegue o menu button. Pegue o menu button. Qual o menu button? Escreva esse botão. Escreva esse botão não. Escreva o trabalho. Olá, humano. Bem-vindos a uma simulação acerta de trabalho. Vamos trabalhar, né? Veja esse botão para instruções. Os trabalhadores começam o dia tradicionalmente com um estímulo de líquido. Quase bem, mano. E aí. Vamos, chefe. Obrigado, senhor. Valeu. Fica alguém em pé. Vocês trabalham no escritório em pé, mano. Você está louco? E aí. Oh, chique. Eita porra. Calma, amor. Calma, amor. Pronto. Tá. Fecha aí. Fecha aqui, cumpadre. Fecha, cumpadre. Não quero mais não, porra. Fecha, irmão. Tá. Calma aí. Calma aí. Calma aí, porra. Bora, porra. Bora. Estou pronto. Trabalhar, irmão. Agora você está pronto para começar o seu dia. Estou pronto para trabalhar, irmão. É hora para o computador. Tá. Legal. Pera. Eu tenho que ligar uma pessoa. O computador é o facete mais importante do ofício. Com os humanos e a segurança sendo um segundo e terceiro. E agora, irmão? Eu tenho que ligar uma pessoa. Está fora da tomada, irmão. Porra. Filha da puta. Tá, bora. Come a minha senha. Loguinho, come a senha. Ah. Falta. Oh. Alô. O e-mail foi uma forma ineficiente de comunicação popularizada nos anos 1990. Quer falar com alguém? Tá. Pode ligar mais tarde, filha. Pode ligar mais tarde, filha. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dá um 10 aí que esse microfone está na minha frente, mano. Dá um 10 aí, mano. O microfone está me atrapalhando, velho. Pera aí. 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 e ponto arroba do ponto com experiência dele fundador de top de fontes de fontes e ele também é cervejeiro cervejeiro não é mestre para fazer a vida o artesão suco de uva letra bom 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 safari bot ele tem liderança e navegação ele tem um bom pode ele é bom em olhar humanos a água o safari bot temos aqui também turista bot ele é bom em viajar e férias ele também é co-fundador piloto das airlines eu acho que o safari bot é bom o cara é bom certo é o hipster bot não eu gostei do bandido bandido já tava preso né vem cá para contratar ele ah this is the happiest day of my life pronto vai lá irmãozinho ai pronto perfeito agora safari safari bandido can't believe it's my first day have you seen the latest sales report this isn't good load up the old spreadsheet program and fix these numbers ah mano pegar o cd cara ah vem cá vem ah então pelo visto a gente tá mano acho que a gente vendeu 500 em tabola de coisas a gente me diz a gente gastou 70 124 mil 802 dólares Em o em em o em bons o não o alô bom dia desculpa atrapalhar o trabalho do senhor aí é que a voz está meu pegada a voz Tá pegada? Tá meio pegada. Vamos militar, então. Eu acho que vai ter que ser, viu? Tá. Falou. Falou. Pronto. Tenhamos dinheiro. Porra. Os livros. Ah, eu preciso de livro? Que livro? Opa. Tá pegando fogo. Obrigado pelo Subdark Bartoche. É nóis, meu lindo. Finalmente trabalhando capa. Então. O que é isso aqui? Olha. Colocar onde? É pra copiar? Rasgou isso, não é? Eu copiei essa porra? É isso? O que é que eu faço, velho? Mano. Meu Deus do céu. Pera aí. O que é que eu faço, velho? Tá. Como é que eu libra? Uau, você cozinha esses livros como um profissional gourmet-chef. Bora continuar aqui o nosso trampo. Você quer devolver isso aqui? É hora de almoço. No meio-dia, os humanos interagirem com robôs primitivos, chamados de... ...machines para obter comida. Bom, então... Tem triângulos, tem pretzels... Tem um burrito? Eu quero muito burrito. Tem dinheiro. Nossa, eu tô com fome. Não, eu quero burrito. Nossa... Parece deliciosa. Encontre sua comida, humano. O que você quer mais? Ei, co-worker. Você pode me pegar um bar de bar? Ah, bar... Você quer um doce? Eu pego pra tu, irmão. Dale. Esse quer o doce mesmo, né tio? Tá, dale. Eu pego pra tu, pai. Parece que está caído. Desculpa, isso foi comum com as gerações de robôs primitivas. Por favor? Por favor? Por favor? Faça o que, cumpade? Combata nisso? Por favor? Por favor? Toma aqui, chefe. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Você só... Não foi legal, humano. Queria, irmão. Achei que tu ia pegar, noia. Otário, mano. Pera aí. Tira aí, noia. Bora. Abre! Ah, tá aqui já. Toma, chefe, ó. Desculpa. Aqui, pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado, co-worker. Tamo junto, pai. Dale. E aí? Próximo trapo? Essa coluna é essa daqui. Vá, worker. Aqui. Vá no seu computador e veja essas filmes incríveis. Ah, deixa eu ver o que ele mandou. Ah. Pegou. Odeio o meu chefe. Boa, mano. Boa, parabéns. Parabéns, viu? Boa. Tem isso. Passa o que, irmão? Poupade. Olá, homem. Estou ansioso para sua apresentação hoje. Em todo o... ...business... ...que fizemos na semana passada. ...que fizemos na semana passada. Então, BossBot quer fazer uma apresentação. Você precisa fazer alguns slides. É hora de aprender sobre uma técnica antiga humana chamada... ...planamento. Ah, não. Tente usar esse programa no seu computador. Tá. PowerDot Presentation, tá. É PowerPoint. Tá, vamos começar. Tá abrindo esse presente. Vamos lá? Vamos lá. Ah, mano, essa daqui. Ativação. Toma cautiva. Toma cautiva. Isso é bom o suficiente? Pode ser bom o suficiente? Pode ser bom o suficiente, gente. Os posições. Dramática. Peleza, cara. Previo. Nada, né, irmão? Não, não, não. Qual? Não. Consigo, não. Faço essa apresentação, cara. A apresentação. Cáfico. Tá? Oh, perfeito. Ô, meu mano, o Mickey tá bem esquisito, velho. Tenta falar mais perto aí do bagulho. Espera aí, agora vai ser melhor. Pronto. Acho que sim. Tá. Agora vai estar melhor. Profundo. Então, call to action, inclusive job more. Pronto, bora ver. Para o chat. Olha lá, ó. Então, você está pronto para passar por essa apresentação? Tô pronto. Aqui está o clicker. Use o botão para passar por suas slides. Você pode ser bom o suficiente, queridos robôs. É só trabalhar, não tem problema. Aprenda esse trabalho, traz dinheiro para casa. É um bom desenvolvimento para o meio de trabalho, tá? Respeitem os próximos, seus excelentes robôs, tudo bem? Que vai dar tudo certo. Aí, ó. Exatamente, para tu ver. A gente vem aqui, três pontos. Chart. Chart significa, tipo, quando você vai peidar e você quer se caga. Chart, que é tipo, chit. Mais farte. Significa que você, tipo, chit, quer cocô e farte, quer peida. Chart é quando você se caga, certo? É, stuff. Stuff é quando você se estufa de comida. Então, o que é que significa? Você pode, né? Às vezes, na vida, igual um pedo que você acaba se cagando, você pode tomar decisões que podem parecer muito boas. Pode dar merda para você. Acontece. Mas, o importante é tentar. Porque, senão, você vai ficar com dor de barriga por causa do pedo. E, mano, é o seguinte. É o seguinte. É, stuff. Estufar. Se você trabalhar, você vai ter bastante dinheiro para comprar comida. Isso, stuff. Enfim. Vocês vão te ver. A gente foi muito bem esse ano. A gente trabalhou bem. A gente... A gente vendeu bastante coisa. Então, parabéns. Continua assim, tá? Bom. Ah! Conclusão, trabalhe mais. Boa trabalho, humano. Isso foi muito... Business. Foi muito business. Verdade. Bora, pega o papel. Foi muito business. Ali, porra! Aí, ó. Vamos trabalhar mais. Vai no meu trabalho agora, seu chefe. Oi, humano. O número... 10110. Está retira amanhã. Nós queríamos lhes dar uma festa de partida. Todos estão atingindo. Por que não me dê algo que você gostaria de contribuir? Vai ajudar alguma coisa? Para a festa? Olha a coisa. Oh, que pensado. Estou certeza que eles vão. Agradeço. Não gostaram. Não gostaram. De qualquer forma. Você acha que você poderia escrever uma carta rápida para ir com isso? Isso iria fazer muito mais... Uma carta. Personal. Ah, eu não quero falar vocês. Dá um bebe aí. São words. São documentos de templates. Thank you, note. Get you out soon. Vou fazer um haiku para você. Haiku. De novo. Ó, vou fazer um haiku. 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 Eu gosto... Eu gosto do meu trabalho. O cubículo... É... Meu... Lar. Para viver... É... Viver é trabalhar. Perfeito. Isso parece bom. Me manda. Eu gosto do meu trabalho. O cubículo é a minha casa. Viver é trabalhar. Toma. Eu vou lidar com o rato. Espero que tenha gostado. Obrigado por ajudar. Pegue papel. Dale. Guardando ali no lixo. Vou colocar o pé agora. Uh... Things aren't going to... Things aren't going to muito bem. Eu vou ter que demitir. We need to find a couple of bots. We can let go. Take a look at these employee valuations. Ah, eu vou ter que demitir, gente, velho. Eita, porra. Tá. Primeiro. Avaliação de robô chique. Performance... Pela... Atitude elegante. Tá. Eu gostei dele. Ele é elegante. Robô cowboy. Performance. Old school. Atitude... Do sul. Ah. Esse daqui. O bandido. Performance. Meio ruim. Atitude. Meio esquisita. Essa aqui? Essa aqui é o safari bot? Performance. Delta. Atitude. Bigoduda. E aí, mano? Tá, mano. Tá, mano. Não quero demitir o seu contrato aí. Porque vai mostrar que eu não contratei certo. Então eu vou demitir os outros dois. Foda-se. Vou roubar o ladrão. Tá. Robô chique. Me desculpa. Mas acho que você vai ver isso. Tá. Desculpa, robô chique. Adeus. Primeiro, meus gêmeos de stapler. E agora, isso? Desculpa, robô chique. Desculpa, robô chique. E agora eu vou demitir o cowboy bot. Oh, eu estava me arrumando para comprar um novo hard drive. Ah, desculpa, cowboy bot. Tá de boa, família? Vamos aqui, ó. Esses aqui são bons, tá? Pode confiar. Esse trabalhou bem. O bandido é melhor. Trabalhar. Opa, tá precisando de um copo d'água. No ofício, co-workers would convert around the liquid dispenser. Mano, você ouviu que bot 2272 foi tirado? Mano, isso é notável. Ei, Bill. Vou só ver essas fotos dos meus muitos filhos. Você tem filhos? Filho fofo, chat. Olha. Eu não tenho um filho não, velho. Graças a Deus. Eu tenho a Kiki, o Komori e tudo mais, né? Espera aí. Dá um 10 aí, chefia. Foi aonde? Foto? Ah, olha o filho dele. Ah. Tem o primeiro aqui, ó. Ah, essa é para fingir que eu tenho um filho? Toma aqui. Ah, agora não é tão bonito. Bonito, né? A foto dos meus filhos. Caralho. Parece com o vizinho, né? Pega o papel. Dale. Vai trabalhar. Vai, compadre. Sim. Ei, olhe. Eu tenho alguns papéis que eu preciso de você citar. Tem que ser você por razões legais. Tá bom. Eu não realmente quero entrar nisso. Aqui. Olha só no caso. Citar tudo. Nossa. Vamos sair disso. Vamos sair disso. Não, não. Não, não. Isso aqui, peraí. Tira aqui, mano. Calmou, calmou. Para copiar, né? Será que copia dinheiro? Ah, não. Pera. Eu coloco aqui, ó. E copia dinheiro. Nossa. Meu Deus. Uhul! 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 One fake money. Ah, dinheiro fake! Vamos, porra! Peraí, peraí. Pronto. Tem outro livro aqui? Tem, né, mano? Pronto, perfeito. Ah, o dinheiro também? Vou jogar fora o fake. Vou jogar fora o fake. E aí eu posso guardar o de verdade. Meu Deus, tem que ser de verdade, chat. Para o fake. Marquinhos, obrigado pelo sub. Tamo junto. Dois vezes, Ratinho. Tamo junto, parceiro. Tamo junto, Ninaon. Peraí. 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 Peraí, aqui é a outra coisa. Eu só encontrei que por razões de insurso, você não pode ter tanto dinheiro em um cubo. Então, uhul, você vai fazer alguma coisa para... Vou jogar fora o de minhas coisas? Olha a boca. Vou jogar fora? Cinco coisas aleatórias que eu tenho aqui? Ah, o dinheiro é fake? É fake no meu site? Ah, o telefone. O dele. O que? Eu amo o meu trabalho. Tá. Tá bom. Esse aqui é. Como focar no seu trabalho e ignorar todo o resto? Tá. Uhum. Tá bom. Tá bom. Isso vai acontecer. Já foi? Turnar o churro quando você está terminando. Caralho, já foi? Uhum. Não, o dinheiro é fake no meu então. Tá bom. Continua. Não tem nada a ver aqui. Tá bom. Pega ele, pega ele, pega ele, seu polícia. Ah, vamos ver aqui. Tá. Olá, human. Eu sou o CEO bot. CEO bot? Ele é o CEO? O boss bot precisa ir embora por um tempo. E você está fazendo um trabalho muito bom. Então eu gostaria de oferecer a promoção. Uma promoção? O que você quer que eu faça? Happy promotion to you. Happy promotion to you. Now, make a wish and pull out the candles. Sorry, human. Looks like there's no game for you. Here you go, human. I got you a present. Que isso? Ah. Que isso, velho? O presente, ou o Iggy e a psalm. Você está doente? Por que você está aqui desde o começo, pô? Sabia nada? Sabia, eu ouvi o seu camininho. Eu roubou gemendo no seu jogo. Você está de cosplay de Gojo aí, mano. Caralho, eu sou quase amigo do chefe aqui, ó. Eu sou quase amigo do chefe. Tá, work hard, go home. Go home? Eu vou pra casa? Mas aí é a sua casa. Uhul, exatamente, go home. Good job, everyone. Chegou em casa. Vamos sair daqui, vamos colocar os meus jovens para nos impedir. Oh, tem um easter egg nesse jogo, mano. É um easter egg. Uhul! Se você botar um braço para o alto e outro para baixo, vai ficar de boca na minha sacola. Hooray! É um minuto, né? O que é isso? O Lucas, o cara, o sub, estamos juntos. Sim, eu vou ter que pedir para você vir aqui no sábado. Está aqui no sábado? Está fora, cara. Bem, aí você está, human. Eu espero que isso tenha dado uma melhor ideia do que era antes como um trabalhador de trabalho. Como é que é o easter egg? Ah, ele não me interessou. Como é que é? Fala de novo aí. Não. Por favor. É segre álbum. O que é isso? Um burrito? Um burrito? Tchau. O burrito da saída. Virou a Toto Raven, só que ao invés de aperte de mão é o burrito. Gente, eu acho que agora eu vou ser mecânico. Nossa, eu vou ter que vender, eu vou vender as coisas agora na loja. Quem tiver que ir na live, dá o sub, por favor. Limpa, limpa, limpa. Trabalhando. Por apenas R$9,90 você tem acesso ao Amazon Prime, que você pode assistir vídeos e séries e filmes e tudo, e séries e vídeos de jogos e tudo de jogos e você tem um sub para dar para quem você quer. Olá, human. Bem-vindo para uma simulação de... Convenience Store Clube. Vem uma olhada para as instruções e pegue um ticket quando você está pronto para começar. Vamos abrir essa loja. Você pode começar por limpar o seu counter. Você também quer clicar a câmera de segurança, para que você possa se guardar na loja. Tá bom. Vamos abrir essa câmera de segurança, cadê? Tiga. Tiga. Nossa, tá muito longe. Eu. Vale. Ótimo. Vamos para o negócio. Aqui é o seu primeiro cliente. O que você quer, chefe? Boa noite, humana. Eu gostaria de comprar esses. Chips. Posso também pegar um desses cílindros de leite, por favor? Minhas cachorras estão no freezer. Tenha certeza que eles estão no freezer. Tudo bem, filha? Hotdog? Hum, isso parece aceitável. Rápido e escane isso para eu poder procurar os cílindros. Para finalizar a cílindros... Calma, porra! Toma! Toma! Agora você faz o quê? Tá. Dá o dinheiro, por favor, filha. Aqui está a sua cílindros de leite. Carta. Carta. Não esqueça de mandar o troco. Só troco. Muito obrigado. Tenha um dia profissional. Tá. Vai, cumpadre. Vem cá. Ah... Foi importante para as empresas como essa manterem uma rede constante de clientes para que os cílindros não tivessem tempo para contemplar a sua rápida aproximação de obsolescência. Bem, olá! Oi! Você quer duas barras de chocolate? Toma uma. Você é sinceramente... Ah, sim. Muito melhor. Perfeito, irmão. Você quer mais o quê? Eu vou pegar uma dessas Flushy Delights. Puta que pariu. Você vai querer Flushy para Snacks? Slushy? Aqui, caralho. Quatro. O que é Slushy, então? Caralho. Vale. Você vai querer de quê, irmão? Você vai querer de ácido azul? Ácido de bateria azul? Ou pasta térmica rosa? Azul. Vou misturar um pouco. Você quer mais ou menos jumbo-size-se? Ah, jumbo? Olha aí, compadre. Que merda. Ah, você quer o jumbo, né? Pegar o jumbo. Ah. Ah, desculpa. Meu Deus. Ah. Ah, sim? Bom, acho que... Dá um 10 aí, dá um 10 aí. Por enquanto. Calma. Tá. Tá grande, né? Meu senhor. Como é que é senhor? Senhor. 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 Está aqui, senhor. Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Senhor. Vou pegar outro para você, senhor. Tá bom. Ah. Ah, senhor. É onde? Bateria azul, certo? Ah, senhor. Bateria azul, certo? Bateria azul, certo? Não. 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 Ah, eu amo o sabor do açúcar. Perfeito, irmão. Tá. Oh, você está muito bom em escanear. Agora, você passar isso para mim? É, pode. Toma, irmão. Vamos beber. Perfeito. Vai ficar 1,99, senhor. Mais as barrinhas. E aqui são alguns bancos para você. Não. Não, não vai ter 1,99, não vai ter 1,99, senhor. Tchau, tchau. Então, vou pegar uma cópia de notícias de ontem. Ah, não. Eu também vou pegar o meu ticket de loteria diariamente. Você quer uma loteria? Tá. Bom. Loteria. Vamos pegar uma loteria, senhora. Ah. 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 Ah! 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 Cara, não estou encontrando um treinador. Aqui. Nossa, aqui. É. Olha, eu vou te dar, senhora. Vale 8 milhões, tá? Se você ganhar. Toma. 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 Oh, querido. Estou me sentindo um pouco fonte hoje, querido. Você acha que você poderia pegar esse ticket de loteria para mim? Você pode usar a minha quarta? Não, não. Relaxa, filho. Olha aqui essa moeda aqui, já. Ah, vou lá sua logo, então. Ah, acho que não deu bom não, senhora. Oh, eu acho que eu não estará recebendo esses treinadores hoje. Então, senhora, tá de boa. Esse ticket com isso totaliza 10,97, tá? Deixa eu te dar uma cheque para esses. Aí nós estamos. Dinheiro, 3 dólares. Sushi Mart, Granny Bot. Ah, o robô rovó? Ah, o robô rovó, o robô rovó. Cara, o robô rovó. Pera aqui. Ah, o robô rovó, o robô rovó. Que um mal de jovem que você é. Bonbo. Boa dia! Você também, bom dia! Boa pessoa! Oh, vamos lá. Então, eu falo, sim, mano, é um mercado de compra, eles me olham como eu estou louco, sabe? E o que você fala? Não, não, eu estou falando com você, não, você, sim, você, você tem aquele hot dog, sim? Oh, sim, aham, 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 sim, eu ouvi você, mano, sim, sim, não, eu estou falando com você, não, hot dog, Caramba, não, eu estava falando, não você, eu queria algum goma, cara, você, o humano, eu já quero comprar algum goma, ox here, que é isso, seu primeiro trabalho? Também, sim, sim, aham, 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 cuidado, быстро부터, não, não me enrootca mais ainda, não me enroquece. Lança. Prontar, velho. 0,99. Toma, vai. Me dá o dinheiro, vai. As pessoas só não sabem como ouvir, estou certo? Sim. Não, você. Não, eu estou falando com você, mano. Não importa o quanto irritou o cliente, os humanos foram requeridos de rir e de ser polícias. Ah, sempre sorria. Sempre sorria, tudo bem. Opa, esse está com a cara de ser... Ah, não, são crianças. Oh, meu pequeno anjo, coloque aquela banana saudável ali para os humanos. Vai sucar uma banana? Tá bom. Agora, você vai ficar aqui por um minuto, amor. A mamãe precisa usar o pequeno bote. Pô, sujaram ali atrás, ô cumpad. Sucar! 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 Me dá açúcar! Sucar! Calma, 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 calma. Sucar! 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 Vai! Opa! Sucar! Sucar! Tomou, você vai gostar, você vai gostar. Você vai gostar. Para relaxar. Viu? Ó. Toma aqui. Toma, mais! Toma mais, toma mais, toma mais. Toma! 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 Toma mais, mais! Toma mais! Toma mais! Toma mais! Toma mais! Desculpe por esperar. Você colocou o nosso pedido? Sim, está perfeito. Amor, por que você não manda ao humano o dinheiro? Wow! O dinheiro? Ok, aqui. Ah, meu Deus. O que você fez com o meu caro? Vem aqui. Ah, não. Ah, velho. Você fez a coisa correta, humana. Faça o que o cliente ou os seus filhos quiser. E tenha certeza que você sempre ganha esse dinheiro. Sempre pegue o dinheiro, tá? Tudo bem. Perdi o dinheiro? É. Yo! Esse lugar está olhando maluco! Mas você sabe o que precisa? Mais... Mais... Máximum Energy Branding. Quer mais energia? É. Por que você não traz esse display e nós podemos... Pumpir um pouco. É! Essa é a coisa! Vamos maxicar essa coisa. Eu tenho que ir para o banheiro, então... Eu estou contando para você realmente... Puxar a envelope sobre essa coisa. É. Se você está todo errado, pegue aquele botão e vamos encaixar essa coisa. Não é. Puxa! 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 Doutor! Puxa! Eu preciso algo... Para... limpar? Vamos aqui? Passa-me algo! Qualquer coisa! Toma! 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 Mano! Passa, velho! Ah, velho! Não, nem fulei que eu achei isso! Mano! Não! 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 Mano! Mano! Ei! Eu acho que eu posso fazer isso funcionar... Eu vou sair em um segundo! Vamos lá, irmão! Tudo bem! Vamos lá! Eu quero ver esse display, humano! Tudo bem! Olha ali o display, irmão! E agora estamos em branco, velho! BOOM! Vamos lá, humana! Tá! Ai, pronto! Ai, ai! Oh! Eu só me voltei de jogando e... Oh, cara! Você tem algo para refletir minhas eletrolitas? Vamos lá! Oh! Essa, uh... Essa coisa de energia máxima... Uh... Parece novo, certo? Uh... Parece que você tem que... ...murrar? Você pode pôr? Tudo bem! Parece bom! Hurry up and scan it! Eu já preciso beber! Toma aqui! Toma aqui! Toma aqui! Toma! Toma! É nove dólares, tá? Nove dólares! Tudo bem, tudo bem! Aqui é o seu dinheiro! Toma! 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 Oh! Oh! Eu me sinto energizado! Tanto energizado! Eita! Eita! Back before the universal credit system, some humans had more money than they knew what to do with and struggled to find ways to spend it. Oh, show me the dinheiro you just to me to gastar? Hmm... Hello, human! Looks like I've got some money to blow! What's good here? Give me... Stuff! Whatever's good! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Oh, yeah! Oh, no! That's cool! How about a couple more things? Ah! It's horrible! Perfeito! Here's a bunch of money! Keep the change! Nothing like a little retail therapy! Make sure you grab their money! Amazon Prime! E com Amazon Prime, tá vendo esse dinheiro daqui? Esse dinheiro daqui, ó! Vai fazer isso... Vai fazer isso daqui, irmão! Porque por apenas... 990, vocês aí, ó! De casa! Tem acesso... A uma live sem heads! A emotes maravilhosos! Você também tem acesso... A rapaziada de casa! A... Você! Você mesmo! A série de filmes maravilhosos entrega de graça! Pelo Amazon Prime! Tá bom? Pelo Amazon! Então já escorrega e dá esse sub na live do Joaquim! E aí! RT-Look! Obrigado pelo Prime! Tamo junto! Aí, sai o que o Joaquim falou, aí, nossa! Porra! Ah! Pronto! É isso. That's your weekly delivery. Stuff on the shelves and stuff. Well, there you go! You know the drill. Gum on the gum rack, magazine on the magazine rack. Put stuff where it goes. Get assorted. Ai, calma. Light aqui? Será que foi seu dinheiro, meu irmão? Tem? Vai. Obrigado, irmão. Tá. Aonde vai, meu? Aonde vai, velho? Velho. Ah, velho. Caralho. Hum? Eu não sei se... Aqui, porra. Oh, wow. Olha você agora. Temos a caixa. Até a próxima. Tchau. Ai, porra. E aí, hipster? Ei, eu... Eu não tenho dinheiro. É algo que a gente tem para gratuita? Hum? Como aquelas popsicles na freezer? Se não os vender por amanhã, vamos ter que tirar eles de novo. Um... Fala, cara. Fala, vai. Fala, vai. Uh... Oh... Eu não esperava que eu realmente conseguir algo. Tome, meu irmão. Se você puder... Poder eu conseguir um pouco de mudança, também? Quer o troco? Nossa, e o troco? Ih! Uau, obrigado. Obrigado. Você é uma pessoa realmente boa. Eu vou ir agora. Olá, humana. Olha isso. Eu tenho uma caixa aqui para você. O que eu posso comprar para isso? Talvez você possa me dar algo. Ah... Ah... Just give this bot something. Principalmente not something especially valuable. Ah, ele me deu dinheiro para dar uma... Pleasure doing business with you. Não. Às vezes, era necessário fazer negócios especiales com clientes assim, para garantir o seu patrônio repetitivo. Ah... Que jeito, né, mano? O... Oh, não! Ah, não! Ah, não! Vê? Hoje não é o seu sorteio, amigo. Abra essa porta e dê tudo. Nossa Senhora! Ó... Você é a senha, irmão. É a senha. Meu Deus, você quer... É todo o meu Shader? É! Mais daquele caro, caro. Eu vou comprar um novo pão de pássaros! Meu Deus... Só atira, não atira, não atira! You'll never catch me! Ó, a polícia pegou ele, porra! No parouco de custos de valor... As prédios de conveniência eram geralmente o objetivo de roubamento. Eu quero comer comida? Eu acho que esse bot tem um pouco de sujeito. É melhor jogar algo para receber sua atenção. Eu quero esquentar os sobos de dança, tá? Pode. Eu quero esquentar os sobos de dança. Eu posso? Que? Ok. Ah, peraí. Por favor, cara, me ajuda Me ajude a te ajudar Me ajude a te ajudar Me ajude a te ajudar, compadre Por favor, cara Por favor, toma Toma DERDA, obrigado pelo Prime Mais um mês, seu relevador Por estar sempre aqui Pra alegrar meu dia Toma um dia Obrigado, DERDA Não dá, não dá Não dá, não dá Impossível Impossível Não dá, não dá Uh, oh! Hey, I, uh, um, forgot what I want Burrito 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 é bom Wait 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 I want like Like a big burrito Real big I want a big burrito Hey I 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 Burrito I I Here's your money Don't forget to put cash in the register Just because your customer isn't paying attention doesn't mean Alright Later Later Now I I I Wow there I haven't seen a mess this big since the human uprising of 2027 Hold on there human I have just the thing Why don't you try it out the keyhole is right there by the dial see Oh Oh This microbot is designed to clean even the most disgusting human vessels grab the controller and clean those stains around the store Oh 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 Ah, nossa, errou, mano. Eu quero ele pra isso? Tá, mano, a gente tá longe. Tá, cara. Tá, cara. Isso é bom para agora, acho que. Apenas tirar a chave para desativar o robô, e vamos continuar a nosso próximo cliente. Cadê lá? F***? 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 F***! F***? F***! Eu gostaria de comprar algumas ferramentas, porque eu não sei o que é isso. Algo que isso parece um pouco estranho. Você provavelmente deveria ver sua ID. Oh sim, ID, não tem problema. Eu, eu quero dizer, eu, tenho isso aqui. Veja com seu dispositivo universal, humana. Ah, não, pera, esse é o errado. Procure essa. Ah, deixa eu ver. Adult, bot, idade. Idade, muito. Idade, idade, acho que é. Bem, a tecnologia nunca está errada. Isso parece ser um robótico de adulto. Eu acho que você pode lê-los as suas ferramentas. É difícil? Não trouxe isso aqui. Eu disse que nós estávamos fazendo isso. Ok. Oh, não, vamos alcançar. Eu não posso ir para você. Isso foi estranho, mas a coisa mais importante é que o produto está seguro. Vamos continuar. O próximo. 몰�ade. Não entrou. Ah, não entrou nada mais. Eu dejeito que ela está me dizendo para mim. Oi! Tempia, eu tenho que encher as urbanas. Quem é o suficiente? Vamos encontrar um... Ah, o suficiente, mano. Ah, não. Quem pegou a sua chadera? Deixe-me fazer as três urbanas. Aqui, são os três urbanas. Me dê pra mim, quem passou. Deixe-me a sua forma. Ah, não. Obrigado. 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 Você pode fazer o que você quiser.